Ação. Quem você pensa que é pra passar aqui na minha rua e ficar encarentada olhando aqui pra dentro de casa? Ô, a liranha da Vila Rubinho. O seu tempo aqui, filha? Acabou, ó. Faz tempo. Você só pegava ele porque ele era solteiro. Hoje, ele tem alguém. E esse alguém... Olha aqui pra mim. Esse alguém sou eu, tá? Tá me escutando? Ou quer que eu desenho? E não adianta me olhar com essa cara de vagabundo, não, viu? Porque eu já tô por aqui com você. Doida pra mochilar essa sua cara. Sua Jezabel dos infernos. E fique você sabendo que se ele está comigo, é porque Deus quis, tá? Eu paguei um alto preço pra isso. Era noite de jejum e oração. Ao invés de ficar aí, rufiando um dos outros. Por que você não vai orar, ô? A tripulada do cão. E para de manhar com essa cara, hein? Quando você passar aqui na minha rua, vê se passa correndo. É a última vez que eu te falo.